Vitória sobre a Cabo Friense com goleada de 5 a 0, líder do grupo B e melhor campanha do campeonato. Tudo levava a crer que o clima no Botafogo seria de descontração e tranquilidade. Porém, o caso do Alcabreu ainda ecoa em General Severiano. Apesar de Joel ter dado entrevista garantindo que tudo estava resolvido, a carta aberta que o Uruguai postou em seu site reacendeu a polêmica. No texto, o atacante alvinegro admite que não tem uma conversa muito fluente com Joel. Mas em momento nenhum criticou o treinador. O que houve foi uma cobrança de quem quer os mesmos objetivos. Mas Louco também afirmou que se não aceitarem seu jeito de pensar, talvez seja melhor mudar de áreas. Apesar de reconhecer a dificuldade da situação, o atacante Caio, que marcou dois gols em dois jogos do estadual, tem esperança que Louco Abreu continue com o grupo. O Louco está um pouco desanimado, pela carta você consegue ver isso, mas acho que com os amigos que ele tem aqui dentro, com os irmãos que ele tem aqui dentro, acho que tenho certeza que a gente vai tentar mudar a cabeça dele. É um cara que para a gente é muito importante, então não é a hora, nenhum momento de perder um líder. Obrigado. Obrigado.